Dias Ritmin Falando disso, a gente percebe que tem essa chama acesa Como é que a gente mantém, depois de tanto tempo, manter essa empolgação Continuar sendo relevante a mensagem Fazendo músicas sem se repetir no tema, sem desanimar Qual é o segredo disso? Bom, eu considero a forma como a coisa começa Eu estou me referindo a conversão A experiência de conversão é determinante para o processo Se ela for uma conversão profunda, marcante e definitiva Ela vai seguir um caminho nessas bases Quando ela é superficial, ela também vai seguir Continuar sendo algo superficial, a não ser que aconteça algo lá na frente Mas comigo foi muito poderoso Porque eu experimentei conversão a Cristo, conversão a Palavra de Deus E conversão a música divina no mesmo dia Então eu fui uma tríplice conversão E que mudou paradigmas, comportamento, pensamentos, ideias, emoções, sentimentos Eu saí de um mundo e fui introduzido em um outro que eu desconhecia E ali eu comecei a ver coisas novas e experiências novas Que foram se acumulando ao longo do tempo Com todas as dificuldades, limitações e todas as fraquezas minhas Mas um Deus vivo, um Deus presente, um Deus atuante, transformador, libertador, consolador e inspirador Então isso foi como se eu estivesse subindo degraus Sabe? Numa escada e acessando níveis e patamares mais elevados Mais próximos da grandeza do nosso Deus Esse é o meu combustível Que me impulsiona, que me capacita Que gera tanta criação Por exemplo, eu sou compositor de músicas Nesse período eu já cheguei a quase mil composições Nem todas estão gravadas Se tiver 30% gravadas é muito Mas por quê? Porque a fonte ela é genuína e ela é infindável A fonte da minha vida é Deus E eu existo para isso Eu estou nessa vida Para servir a Deus e os propósitos dele Dizete-me